Música Muito boa tarde, encontro das tradições italianas, obrigado pela presença de cada um, pela presença de cada uma aqui em Nova Milano, para esse dia tão especial que marca o encerramento do vigésimo encontro das tradições italianas Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta, vigésimo entrai, encontro das tradições italianas 2023, Lisiane Rufato, natural de farroupilha, atua dentro do gênero clássico popular há mais de 20 anos sempre inovando em cada apresentação e levando uma proposta diferenciada no canto, na dança e na atuação com um repertório variado que vai garantir a você, espectador, momentos de muita emoção prepare seu coração, deixe as cores e a música contagiar sua alma e aflorar as mais doces lembranças figurino confeccionado por Nova Noiva, acessórios e estilista Ismael Farinon, cenário artista plástica Neuza Molon Manson, realização AM9 Produções e Prefeitura Municipal de Farroupilha, patrocínio Biamar, Grupo SASE, Bigfer, Tecnova, Multinova, Vinícola Casa Perini, JP Vinhos, Oderish, Felico Móveis e Giro Transportes Apoio, Sicredi, Sebrae, DiCaprio Hotel e Fachini Extintores Financiamento, Procultura RS, Lei de Incentivo à Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Pra você se emocionar neste palco, Lisiane Rufato A banda é tudo, né? A banda é tudo, né? Alguém Abertura Abertura Saudações a todos, eu sou a soprano Lisene Rufato e quero cantar para você, quero te cativar, quero te emocionar, em cada nota, em cada gesto, em cada detalhe da minha apresentação. Quero que você sinta uma energia positiva e sinta a sonoridade do meu canto tocar seu coração e sua imaginação. Quero despertar seus sentimentos e as suas lembranças e fazer você viajar no tempo e nas mais doces emoções. Minha apresentação é uma verdadeira entrega de sentimentos. Através da música procuro entregar não só emoção, como também requinte e elegância. Procuro transformar os locais em que me apresento em verdadeiros teatros, fazendo com que cada pessoa ali presente possa sentir grandes sensações e vivenciar um momento único. Tudo isso ao som de uma voz que buscará a todo instante tocar seu coração. São mais de 20 anos de canto, dedicação e entrega à música. A música faz parte da minha vida e cantar para você será um grande prazer. Permita-me te encantar, será inesquecível. A música faz parte da minha vida e cantar para você será um grande prazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje relembro a trajetória dos imigrantes italianos que aqui chegaram. Lembro como se fosse hoje minha avó sentada na sua cadeira de balões, revivendo esse momento. Itália é mais que história, é beleza, sabor e cheiro de flor. Nossos ancestrais sopraram navios com bandeira dos sonhos e pousaram na esperança. Nesse momento, faremos uma viagem através da nossa imaginação, não havendo limites para sonhar. Quem sabe, escrevo de Verona, dizendo que estou tomando um café ou gelato com você, que está sentado na plateia neste momento. Andiamo! E aí Eu acho que eu tenho a ver Chamar minha neta, Liziane Ela vai se apresentar no entragem Acho que ela está atrasada Lizzy, minha neta querida No rumo, meu amor Sim, vovó Eles estão me arrumando Estou chegando Nego, vim, 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 vim Nego, vim, 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 vim Feliz, viza lenta Foi tentang A CIDADE NO BRASIL 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 Assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Arce, arce, arce espérença. Arce, 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 arce. Arce, 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 arce. 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 Viva! 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 Eu me lembro lágrimas, por mim, onde é possível, uma nossa festa espere. Sei, sei a vida minha, guarda nossa vida, sem você. Sei, sei a vida minha, guarda nossa vida. Amém. 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 Eu acredito no meu melhor, com mais paz, amor. De um abraço, uma pessoa está do seu lado agora. Deseja isso para ela. Parece amor. Amém. Na sua fantasia, você pode criar o mundo que você quiser. Você pode imaginar o mundo que você quiser. Todos nós queremos um mundo mais amado e é possível se cada um de nós quisermos a nossa parte. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Eu preparei esse show com muito carinho. Muito carinho. Muito obrigada por estarem aqui. Gente, eu preciso fazer alguns agradecimentos à M9 Produções. Muito obrigada pela oportunidade. Prefeitura Municipal de Palopilha. Preciso agradecer a minha cenógrafa, né, gente? Palmas pra ela, Neuza. Neuza, querida. Ela foi cansável, ficou de todos os detalhes. O Ismael Parinon. Cadê o Ismael? Meu amigo. Estilista, ele que fez o personagem da Rose do Titanic, gente. Deixa eu mostrar o trabalho desse artista fantástico. Ele fez esse chapéu pra mim. Muito glamuroso. Palmas pra ele. Obrigada, Ismael. Quero agradecer também a nova noiva, Dona Claríssima, que está aqui presente. Mas deixo meu agradecimento pra ela, que é esse bonito fantástico também que ela fez pra mim. E, gente, quero agradecer também que todos são especiais. Mas a presença do meu pai, querido, eu estou aqui na plateia. Obrigada, meu pai. Obrigada por ter sido aqui. E a minha mãe não pode estar presente. Ela está especializada. Mas ela está de coração, não pode se fazer presente. Então, eu dedico esse show a minha família, a todos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Aplausos Aplausos